Boa tarde, gente. Bom dia pra quem está assistindo. Boa noite. Então, antes de eu começar, se inscreva no meu canal, deixa o like no meu primeiro vídeo e aperta o sininho pra vocês receberem mais vídeos meus. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre sonho que ninguém desiste de seus sonhos. Então, esse eu vou falar sobre os estudos que tem a ver também com sonhos que nunca desistem. Então, tem muita gente adolescente, gente mais vê que desiste dos seus sonhos, principalmente dos seus estudos, porque eu não queria mais estudar. Mas, assim, eu também comecei muito tarde meus estudos e eu nunca desisti dos meus estudos. Com dificuldades que eu comecei e nunca desisti. E assim, gente, como se diz, eu queria dar um conselho para vocês que nunca, nunca desistem dos seus estudos. Que seja adolescente, que seja gente mais velha. Eu conheço muita gente que desiste dos seus sonhos, principalmente dos seus estudos. E tem muita gente também que não terminou seu ensino médio, que eu conheço gente mais velha que começou a estudar, fazer faculdade. E até ela está conseguindo, né, as suas coisas. Tem gente fazendo faculdade já, que gente mais velha que não fez faculdade, que agora está fazendo. Então, e eu também, eu pretendo fazer faculdade. Eu nunca desisti dos meus sonhos, principalmente dos meus estudos, porque meus estudos não levam para um bom lugar, principalmente. Porque se ninguém tivesse os estudos, ninguém vai para frente. Então, eu queria dar um conselho. E assim, eu insisto para vocês, quem é adolescente, que desistiu dos seus sonhos, que desistiu dos seus estudos. Não desista, gente, não desista dos seus estudos. Porque seus estudos levam você para algum lugar, algum lugar que você queira, que seus estudos não é nada, gente. E eu conheço muita gente, como eu falei, que hoje se arrepende não ter terminado seus estudos, não ter feito uma faculdade, não ter trabalhado, né, gente. Então, eu vim fazer esse vídeo. Até o próximo vídeo. Como, deixe seu like. Curta meu vídeo e se inscreva no meu canal. Quem não é inscrito, até o próximo vídeo. Tchau.